Fala galera! Sejam bem vindos mais uma vez ao canal Adventra 5.0, eu sou o Romir Júnior, Eduardo Boca Larga e hoje galera vamos subir o morrote aqui em Bongaba, Piabetá, vamos conhecer aí como é que é esse morrinho de treino aqui, então vamos embora, vamos botar para cima. E aí galera, estou morto, velho mesmo, então vamos aí galera, acabei de bater um PF ali, que não ajuda né, tem aquela descansadinha, falta só um pouquinho. E aí Fabinho dando a moral, olha ele aí. É isso aí, Adriano, passarinho do bico preto. Tem um outro lá, a próxima etapa. E ainda tem a parte mais alta, mas eu confesso que eu vou ficar por aqui. É um ponto de apoio. Fala. 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 já infla na bela já já vamos inflar o nosso aí também é galera, agora vamos subir outro pedacinho vamos lá pra 80 metros 96 9 e meia, segundo o Dudu é 9 e meia 96 rapaziada, já chegou mais gente aí galera treinando ventinho tá padrão vamos botar lá pra cima pra ver a merda que vai dar vamos embora chama vamos embora, depois do almoço barriga cheia, vamos subir o morro uma hora pra chegar lá em cima o garoto novinho aí já subiu, já voou duas vezes é galera, a idade faz diferença vamos lá é galera, a gente é velhinho a molecada faz com o pé nas costas a recompensa só falta um pedacinho, mas não chega tá boa, vem aí tá bom, que é lindo hikefly limongaba vai, mas é fica no alto Chegamos, eu acho, é, chegamos, vamos armar uma vela aqui mesmo, vamos meter o pé, aí, Dudu tá dando uma planta aqui pra gente, areal, Parque Estrela, Pedagio, Pedreira, Suruí, Lixão, Bongaba e o Seixo Distrito, Piabetá, aí, ó, é, talvez chova mais tarde, talvez, acho que não vai chover não, aqui em cima tá flechinho, aqui subir, a gente tá velhinho mesmo, é isso aí, Vamos botar pra cima aqui e vamos ver aí que merda vai dar, chama Vamos ver, vamos ver, vamos ver 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 É, galera, terminamos aí mais um diazinho de treino, Adriano, passarinho do Bico Preto, Eduardo Boca Larga e aqui nós temos o Guenino, o novo voador, que o mosquitinho picou ele, e aí, a picadora do mosquito? Já foi picado pelo mosquito do voo? É, ele ri, ele acha engraçado, então é isso aí rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui, quem não é inscrito se inscreve, compartilha com os amigos, ativa as notificações e vamos que vamos galera, chama Olha galera, o vento virou, não dá pra decolar mais, então tem que descer com o equipamento nas costas, né, mas é pertinho, pimentinha tá lá embaixo Olha só Tchau.